Salve, parrilheiros! Bem-vindo ao Sábado na Brasa! Hoje nós vamos fazer um Prime Rib com tempero de Dry Hub. Bom, e para quem não conhece o Dry Hub, a gente tem aqui quatro Dry Hubs da Temperô, nosso amigo Thiago. Então, o Dry Hub é o tempero utilizado no American Barbecue e a ideia hoje é, em vez de a gente estar utilizando sal de finalização ou sal de parrilla, a gente vai utilizar o Dry Hub como um tempero base para fazer o nosso Hub de acordo com o gosto que a gente deseja para o nosso assado. Para montar o nosso Hub hoje, eu liguei para o nosso amigo Thiago lá da Temperô e ele me deu uma dica aí de como a gente pode montar para fazer o nosso Prime. Então, eu vou estar utilizando o Hub de carne, nós vamos botar três porções desse Hub, com mais uma porção do hambúrguer. Então, eu peguei aqui e separei uma tijerinha, vamos botar três desse. Depois a gente incrementa uma porção do nosso Hub de hambúrguer aqui. Vai dar um gosto fantástico para o nosso Prime Rib. Bom, enquanto estamos fazendo a braseira aqui, eu vou falar um pouquinho do Hub que a gente está utilizando. Então, primeiro aqui nós temos um Hub voltado para frango, Hub bacana aí da Temperô. Está disponível no nosso site para venda. Fazer aquele franguinho, aquele franguinho assado é fantástico. Um Hub voltado só para suíno, ideal para fazer uma costelinha de porco. Dá para utilizar em outras carnes, eu utilizei no cordeiro, ficou muito bom também. Tem o Hubzinho aqui, só voltado para hambúrguer. E esse Hub é o Hub que a gente vai utilizar misturado com o tempero de Hub para carnes, para nós fazer o nosso tempero para o nosso assado de hoje. E o Hub para carnes mesmo. Um Hub legal aí, vai dar um bar que é bacana no nosso American Barbecue, que nós vamos utilizar hoje também para fazer nossa parrida. Bom, e para fazer nosso assado, então a gente está com o Prime Rib aqui. Vamos meter um tempero sem dó aqui e fazer aquele assado. Bom, e para acompanhar o nosso Prime Rib, eu fiz aqui um molhozinho de alho. Um molho bem simples de fazer. Vou deixar aqui no card para quem está acessando o Instagram, tá? Com a receita que a gente pegou isso aqui. É um molho bem simples de fazer e é um baita acompanhamento, ele dá um gosto fantástico aí no nosso assado. Beleza? Esperar, assar o nosso Prime, depois nós vamos partir para a degustação. A carne já deu o ponto. Vamos pegar o nosso Prime aqui, que está uma delícia. Vou deixar cinco minutos eles descansando, e depois a gente vai provar o ponto com essa nossa peça aí. Passou os cinco minutos. Agora vamos dar uma limpada aqui, tirar essas peças e vamos cortar agora para dentro. Isso aí, agora chegou aquela hora mais gostosa, né? Vamos provar aí como ficou nosso Prime. Tirar um pedacinho. Tem um medinho aqui, nosso molho de alho. Vamos provar isso aqui. Pô, fora de comum esse tempero, hein, Thiago? Fantástico. Esse foi o nosso Prime Rib com Dry Hub. Tamo junto. Nos vemos semana que vem, no Sábado na Brasa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.